Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje vou estar trazendo o passo a passo dessa linda borboleta. Aqui é o mesmo modelinho que eu usei aí um enfeite de porta, que já tem o vídeo aqui no meu canal, onde eu vim mostrar como ficou esse enfeite de porta que fiz, colocando aí a bonequinha Heloísa e alguns acessórios. Então, vou estar fazendo cada peça que eu coloquei nesse enfeite de porta, se você tiver interesse, vou estar deixando o link aqui abaixo, tá bom? Eu vou iniciar fazendo aqui a borboletinha e futuramente eu venho fazendo aí cada peça com vocês. Então, essa borboleta aqui eu usei o fio barroco número 6, usando aqui as cores branca e preta. Pra confecção da borboleta que eu vou fazer hoje com vocês, eu vou estar usando o barroco número 6 também. Esse fio aqui, ele é bem bonito, com esse detalhe, né, aqui dourado. Pra fazer o corpinho, vou usar aqui esse fio barroco número 6 também. E vou usar a agulha de 3mm, mas você pode estar usando aí a de 3,5mm. E usarei também tesoura pra estar arrematando o nosso fio. Então, é isso, vamos iniciar a aulinha de hoje. Vou iniciar aqui o meu trabalho, usando aqui esse fio barroco, né, ele é a cor cru, com esse detalhe aqui bem dourado. E vai deixar aí uma borboleta bem bonita. Vou iniciar fazendo aqui, ó, um anel mágico, né, a gente faz um xizinho. Introduzo aqui a minha agulha, laço o meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo. Já tiro aqui do meu dedo o anelzinho, vou fazer mais uma correntinha e vou fazer aqui quatro pontos alto duplo. Vou laçar o meu fio duas vezes, venho dentro do meu anel e vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Vai passando por dentro de duas até finalizar. Finalizar, novamente, laço duas vezes, vou fazer aqui o meu segundo ponto alto duplo. Fazer aqui o meu terceiro. Desta forma. E vamos fazer aqui o último ponto alto duplo pra fazer aqui a nossa primeira asinha da borboleta. Fiz aqui quatro pontos altos duplos, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui dentro do meu anel e vou prender com um ponto baixíssimo. Desta forma. Vou fazer aqui três correntes. Duas, três. Vou vir aqui dentro do meu anel e vou fazer aqui dentro três pontos altos. Então, fiz um. Um. Dois. Três pontos altos. Vou fazer novamente três correntinhas. E vou vir dentro do meu anel, prendo com um ponto baixíssimo. Fazendo aqui, né, a segunda alcinha. Já posso ir ajustando aqui, ó. Então, a gente já fez aqui um lado da nossa borboleta. E agora, a gente vai fazer aqui a mesma repetição. Fazendo uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui dentro desse espaço três pontos altos. Então, um. Dois. E três. Três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui dentro do anel, prendo com um baixíssimo. E agora, eu vou fazer aqui a última asa da nossa borboleta, né, essa asinha aqui maior. Vou fazer aqui dentro, é, quatro correntinhas. Então, três, quatro correntinhas. Vou fazer agora quatro pontos altos duplos. Então, vou laçar duas vezes. Fazendo aqui o meu primeiro ponto alto duplo. Novamente, laço duas vezes. Venho aqui dentro do meu anel. Então, é bem rapidinho que a gente pode estar fazendo aqui várias borboletas, pois é bem simples. Três pontos altos duplos. Venho dentro do meu círculo e vou fazer aqui o último ponto alto duplo. Então, faço uma, duas correntinhas. Venho aqui dentro do meu anel e prendo com um baixíssimo. Desta forma. Esse fiozinho aqui, ó, vou puxar, vou ajustar. Esse aqui eu também vou alongar, vou estar arrematando. Então, esse aqui, ó, eu posso dar mais uma ajustada aí, pra ficar bem fechadinho aqui. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto. Onde eu iniciei aqui, ó, a minha primeira correntinha. Vou pegar aqui o meu fio pra estar arrematando o nosso fio. Ó, então, eu vou levar aqui o fio pro lado de trás. Vou estar dando um nozinho. Certo? Veja aí a forma como vocês conseguem estar dando um nozinho aí pra esconder esses fios. Ó, esse fio que eu dei um nozinho aqui, eu vou passar por baixo aqui, ó, desses pontos. Pra ficar bem escondido aqui. E esse outro aqui, ó, aquele que eu puxei pra ajustar, você veja aí, já está, já está bem fechadinho. Vou dar também um nozinho aqui, ó, pra não soltar, certo? Desta forma. Vou passar aqui por baixo dos pontos também, pra ficar bem escondido. Vou arrematar. Já ficou assim, ó, a nossa borboletinha. Agora, eu vou fazer o corpinho dela. Vou pegar esse fio aqui laranja. Vocês vejam aí qual a cor que vocês querem fazer o corpinho, tá bom? Vou deixar aqui uma pontinha pra estar fazendo a anteninha depois. Então, deixo uns 10 centímetros, tá bom? E vou estar fazendo aqui sete correntinhas. Então, uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete correntinhas. Vou dar uma alongada. Venho aqui, ó, corto o meu fio. E agora, eu vou estar pegando esse... Essa correntinha aqui, esse cordão de correntinha. Vou colocar aqui na borboleta, certo? Passar aqui a parte por trás. E vamos amarrar aqui bem no... Bem no centro, né? Da nossa borboletinha. Vou dar um nozinho. Desta forma. Você procura unir aí as duas... As duas partes. Apertando. Pra ficar bem unidinha aí um lado com o outro, tá bom? Então, bem aqui, ó, no centrozinho, você dá um nozinho. Ó, como está ficando. Essa parte, quando ela unir aqui na parte da frente, você para de apertar. Vou dar aqui mais um nozinho. Pra ficar bem unida, né? Parte da frente é essa daqui. E agora, a gente vai estar arrematando aqui, deixando de um centímetro a um e meio. Vejam aí o tamanho da anteninha que vocês querem, certo? Ó. Ficando bem bonita aqui a nossa borboleta. Onde vocês podem estar fazendo aí vários tamanhos. Se quiser fazer bem menorzinho, você pode estar usando aí o fio Anne, o fio Charme. Ou até o Barroco, né, números... Esse aqui é o número 6, mas vocês podem estar fazendo aí com o número 4. Se quiser fazer maior, pode estar usando aí o fio duplo. E você pode estar aplicando aí em vários trabalhos. Então, esse modelinho aqui, eu coloquei em um enfeite de porta que eu fiz, que ficou bem bonito. Foi um enfeite de porta aí pro quarto de menina. Onde eu fiz a bonequinha Heloísa. Coloquei aí uns detalhes, umas flores, algumas borboletas. Fiz também aí um balãozinho de coração. E vou estar deixando o link aqui abaixo, né? Caso vocês queiram dar uma olhadinha. E vou estar fazendo cada peça que eu utilizei nesse enfeite de porta, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da confecção da nossa borboletinha. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar aí o seu joinha, tá bom? De compartilhar. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho pra serem notificados todas as vezes que eu estiver postando. Me siga também lá na minha rede social, Instagram, arroba Doura de Souza. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.